Fala pessoal, Thiago Castro aqui e sejam bem-vindos a mais uma aula de After Effects. E hoje eu vou ensinar como que eu fiz esse rig do personagem utilizando a ferramenta Balbonis. Se você quer aprender também como que eu fiz essa animação e o giro 360 da guitarra, deixa um eu quero nos comentários que esse vídeo batendo mais de 300 likes vou preparar essa aula pra vocês. Pra quem ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e já se inscreve aí que sempre tem tutoriais novos de After Effects. Então, bora começar nossa aula. Pessoal, bora pro nosso processo de rig. Uma coisa que é importante é o personagem já estar preparado pra essa parte do rig, tá? Como aqui, já tenho tudo separado os membros. Tenho as pernas, tenho o corpo, tenho os braços, tenho a guitarra, tenho a face. Tá tudo separado certinho. Isso é fundamental pra gente começar o nosso rig. Então, vamos lá. Começar aqui pelo corpo, vou deixar em solo pra ficar mais fácil a visualização. E vou aplicar o Bônus. Ele me dá esses três pontos aqui, tá vendo? Então, vou colocar um aqui perto do pescoço, o outro no meio do corpo e o terceiro ponto aqui no quadril. Em Mesh, eu vou aumentar um pouquinho o Mesh, pra não ficar cortado os cantos do corpo. Agora, aqui em IK, ao invés de Alto, eu vou colocar aqui pra dois pontos. Na opção de Render, eu clico aqui pra setar os controladores. Ele cria esses dois nulos, tá vendo? Aqui eu já consigo mexer no nosso corpo. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Certo, agora vamos pra outro membro do corpo. Não tem uma sequência correta, tá? Vocês podem usar a layer que vocês preferirem. Eu vou começar agora pelo nosso braço esquerdo. Vou deixar ele em solo aqui também. Aplicar o Bônus. Novamente, ele me dá esses três pontos. Eu vou posicionar um aqui mais ou menos no ombro. Outro no cotovelo. E o terceiro ponto aqui no punho. O nosso Mesh, a gente pode diminuir um pouco. Ó, diminui um pouco até o limite. Aqui ele já começa a cortar os dedos, tá vendo? Então, vamos aumentar mais um pouquinho. E vir aqui, de novo, em setar os controladores. E pronto. Ele já dá esses nulos e nosso braço tá rigado. Agora, bora pro próximo braço, né? Vamos pegar aqui o braço direito. Aplica o Bônus. É o mesmo processo, tá? Vocês entendendo como fazem um membro. Consequentemente, já vão saber fazer nos outros. Vou colocar mais um ponto aqui no ombro. Outro no cotovelo. E o terceiro ponto aqui no punho. Quando vocês tiverem alguma dúvida, um exemplo legal pra se usar, é o nosso corpo real, tá? Eu tenho até um bonequinho aqui articulado. A gente pode representar como nosso corpo. E vejo o nosso ombro. O nosso ombro é conectado ao nosso torso, certo? Tanto o ombro esquerdo, quanto o ombro direito. Mesma coisa com as pernas. Então, isso o que significa? Que a gente tem que ter um link entre o ombro e o corpo, as pernas e o quadril. Nosso pescoço e nossa cabeça também linkado ao nosso corpo. Então, na dúvida, olha um bonequinho como esse articulado. Ou então, o nosso corpo real. Vai ser mais fácil vocês se encontrarem, identificarem onde precisa ser linkado, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Com os três pontos, vamos mexer no mesh. Diminuir nosso mesh. Vira aqui, ó. Pra setar os controladores. Pronto. O braço direito já tá rigado também. Agora vamos pras pernas. Ah, uma coisa que é interessante é vocês irem renomeando todas as layers, tá? Pra sempre manter a organização do projeto. Isso é fundamental. Deixar a perna direita em solo. E vamos aplicar o bones. É a mesma ideia. Ele cria os três pontos. Vou colocar um aqui, outro no joelho. E o terceiro ponto aqui no tornozelo. Clico pra setar os controladores. Nossa perna também já tá rigada. Perna esquerda. Aplico o bones, os três pontos. Um aqui em cima, outro no joelho e o terceiro no tornozelo. Clico novamente em setar controladores. Pronto. Nossa perna já tá rigada também. Ou seja, a gente já tem o corpo todo rigado. Agora é o momento da gente linkar todos esses nuls, tá? Então vamos lá. Antes eu vou criar mais um nul aqui, ó. Layer new null. Vou posicionar mais ou menos no centro do corpo. Já vou renomear isso aqui como cbody. Cbody. Certo. Agora esses dois nuls, um que representa o pescoço e outro que representa o quadril, eu vou linkar nesse cbody. Ou seja, ele controla o corpo como um todo. Agora o que eu preciso fazer? Pegar todos esses nuls que representam tanto os braços como as pernas e também linkar no nosso cbody. Agora sim, ó. Se eu mexer aqui, já tá tudo conectado. Vamos criar um controlador também pra nossa cabeça, tá? Vem aqui em layer new. Vou colocar um null mais ou menos aqui, perto do queixo do personagem. Agora, a layer da nossa cartola e dos cabelos, eu vou linkar na nossa face. E a nossa face, eu vou linkar nesse null. Vou renomear... pra chead. E esse controlador de chead, que seria o da nossa face, ele precisa estar linkado ao nosso corpo também. Então, eu pego essa layer e linko o nosso corpo. Certo? A partir daqui, eu consigo mexer na rotação da nossa cabeça. Tá vendo? Nesse outro controlador, eu consigo mexer nosso corpo como um todo. E individualmente, eu consigo mexer nos braços. Ó, aqui faltou linkar a minha mão... Ao nosso braço direito. Então, deixa eu pegar a mão aqui. Linkar nosso braço direito. Agora sim, ó. A mão acompanha, tá vendo? Temos nossas pernas. E nosso rig está pronto e completo. De uma forma muito rápida. O plugin Balbonis realmente acelera muito o processo. E traz um resultado excelente, como vocês podem ver. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei todo o processo de rig, utilizando a ferramenta Balbonis. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só me perguntar que eu vou responder a todos. E se vocês querem aprender como eu fiz a animação do personagem. E aquele giro da guitarra 360. Deixa eu quero aqui nos comentários. Que esse vídeo batendo mais de 300 likes. E eu vou soltar essas outras aulas pra vocês. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.